A nossa vida é feita de escolhas e toda escolha que fazemos possui uma consequência. Essas escolhas falam muito sobre o nosso caráter e constroem a nossa jornada nesta terra. O Salmo 129 nos lembra que Deus está atento à forma como vivemos e às decisões que tomamos. Assim como outros Salmos que encontramos na Bíblia Sagrada, este Salmo, o 129, de maneira muito compacta e de maneira direta, apresenta as consequências das escolhas humanas diante de um Deus criador e justo. Nos três primeiros versos, o salmista recorda a experiência do povo de Israel enquanto eles eram escravos. Provavelmente, este salmista não vivenciou o período da escravidão no Egito, Porém, ao recordá-lo, ele fala como se fosse sua própria história, como diz no versículo 1 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Interessante que ao conectar sua história com a história de Israel, o salmista nos leva a pensar que nossa história não está isolada das demais que acontecem ao nosso redor. Como também, a nossa história não está em desconexão com as histórias passadas das pessoas que já viveram nesta terra. De alguma forma, essa memória nos influencia, esse registro nos influencia. Ele também recorda no versículo 3 que assim como seus antepassados receberam marcas de açoites devido ao sofrimento que passaram, ele também carregava marcas de seus próprios sofrimentos. Apesar disso, esses sofrimentos não fizeram desistir de ser fiel ao Senhor. Entretanto, no versículo 4, o salmista deixa de falar do ser humano que sofre para falar de Deus, o Senhor que é justo. E em conexão com esse atributo divino, a justiça, seu agir é em resposta à atitude dos ímpios que fazem aos outros sofrerem. Por mais que o ser humano tenha a liberdade de escolher o que fazer, muitos não compreendem ou até mesmo ignoram a responsabilidade que possuem em suas mãos em cada atitude que tomam. Uma certeza que todos nós podemos ter é que nada ficará impune diante de um Deus justo, de um Deus santo, que em breve manifestará seu juízo. Embora o tema do juízo divino seja extenso e compreender suas fases exija tempo, o importante de compreendermos à luz do Salmo 129 é que aqueles que praticam o mal e decidem viver dessa forma, caso não se arrependam e mudem seus caminhos, serão, como diz o verso 5, envergonhados e repelidos, pois diante de um Deus justo e santo, maldade nenhuma pode prevalecer. A salvação se tornou possível unicamente pela graça, entretanto, as obras falam muito sobre quem somos e que caminho temos escolhido trilhar. Que caminho você tem escolhido trilhar? Ande com Jesus Cristo, pois Ele é o único caminho justo e seguro. Eu desejo que o seu dia seja abençoado com a graça e a companhia do Pai Celestial.